Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre os Maias. Isso mesmo! Gente, os Maias, eles representam em uma das civilizações mais grandiosas e mais sofisticadas da Mesoamérica. Isso, a Mesoamérica, ali na região da América Central, onde está localizado hoje o México, Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras. Os Maias viveram o auge entre aproximadamente 250 d.C. a 900 d.C. Esse período do auge ficou conhecido como período clássico. Nesse período clássico, nesse auge da civilização maia, foi o momento que eles mais realizaram construções e foi o momento que eles atingiram seu auge populacional. Também criaram, construíram grandes cidades e tinham bons conhecimentos em matemática e astronomia. Os Maias, eles desenvolveram a agricultura. As práticas agrícolas acabaram, então, possibilitando a sedentarização dos Maias na região da Mesoamérica. O principal alimento cultivado era o milho. Pensando na organização política e administrativa, nós temos que destacar que os Maias, eles construíram o que nós chamamos de cidade-estado, que é uma cidade que tem autonomia. Por isso, ela leva também ali o nome de estado. E aí, as cidades Maias, por terem esse modelo de autonomia, de cidade-estado, elas acabaram, então, colocando aí para cada cidade-estado um governante específico. Alguns livros de história chegam a comparar o modelo de cidade dos Maias com o modelo de cidade desenvolvido pelos gregos, lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, esse modelo de cidade ficou conhecido como polis, a polis grega, a cidade-estado da Grécia. Bom, mas aqui na América, a gente também tem esse modelo sendo consolidado pelos Maias. Essas cidades Maias, elas trocavam, né, produtos entre elas, ou seja, havia um comércio entre as cidades, mas também haviam relações bélicas. Isso mesmo, haviam guerras entre as cidades Maias, do mesmo jeito que aconteceu também na Grécia. Podemos destacar aqui algumas cidades Maias, como Copã, Tical, Bonapáque e Chichen Itza. Importante lembrar, e isso alguns historiadores destacam, que a cidade de Chichen Itza é uma cidade que traz elementos de outra civilização, além da civilização Maia, a civilização Tolteca. E o rei dessas cidades, né, cada cidade ali tinha seu administrador, mas o rei, ele era conhecido como Ajá ou Ajau. Além dele ser autoridade máxima, ele também era visto como um líder religioso, uma pessoa que estava em contato com os deuses. Por falar em deuses, os Maias eram politeístas, tinham e acreditavam em vários deuses e também os sacrifícios humanos existiam, tá? Eles faziam parte de práticas rituais importantes para os Maias. Esses povos, eles acreditavam que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do universo. Então, de tempos em tempos, sacrifícios humanos eram realizados, tanto para agradar esses deuses, quanto também para evitar um caos. A sociedade Maia era hierarquizada, pessoal. O grupo, o maior grupo, era o grupo dos camponeses, responsáveis pelas práticas agrícolas, pela produção do alimento dessa civilização. Os Maias, eles também desenvolveram calendários, o que a gente chama de calendário duplo. Era um calendário solar e um calendário sagrado. Por último, vale lembrar que os Maias desenvolveram um tipo de escrita, viu, pessoal? A partir de hieróglifos. Mas após o período do auge, que é o que a gente chama de período clássico, os Maias, eles começam a entrar num período de decadência, um período de crise. Isso foi ali por volta de 900 d.C. Então, quando eles entram nesse momento de crise, a gente chama isso de pós-clássico. Os pesquisadores do assunto ainda não sabem quais foram as causas exatas do desaparecimento dos Maias. Algumas hipóteses são levantadas e são muito fortes. Por exemplo, falta de alimento, doenças, questões climáticas e até mesmo ataques estrangeiros. Bom, pessoal, essas foram as principais características dessa grande civilização que existiu no continente americano. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem sempre aqui as nossas novidades. Beijo, tchau, tchau!